O Santo Padre da Igreja Católica dedicou sua catequese nesta quarta-feira ao drama dos migrantes, pedindo que mares e desertos não se tornassem cemitérios. As declarações do Papa Francisco ocorreram durante audiência geral na Praça São Pedro no Vaticano. O deserto não é feito apenas de areia e dunas ou pedras, mas também de todos aqueles territórios inóspitos e perigosos, como florestas, selvas e estepes, onde os migrantes caminham sozinhos, abandonados, vagando à própria sorte. As rotas de imigração de hoje são frequentemente marcadas pela travessia de mares e desertos, o que para muitas pessoas, muitas mesmo, acaba sendo mortal. O pontífice recordou que o mar e o deserto são lugares bíblicos repletos de valor simbólico que testemunham o drama da opressão e da escravidão. Para o Papa, promover leis mais restritivas e militarizar as fronteiras não são a solução para a migração. Em vez disso, ele defendeu a expansão das rotas de acesso seguras e regulares, facilitando o refúgio para aqueles que fogem de guerras, violência, perseguições e desastres. O chefe da igreja destacou ainda que repelir os migrantes era um pecado grave e que a indiferença matava.